Irmãos, eu vos salto na paz do Senhor. Amém. Quero convidar os meus irmãos a abrirem vossas bíblias. O Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo de número 8 versículo de número 40. Enquanto você procura quero externar minha alegria e satisfação de saber que o Senhor Deus tem nos orientado nos dar uma graça estarmos reunidos em unidade, em comunhão. Quero também me concatular com aquilo que o Senhor chamou de eu, a responsabilidade do Ministério do todo o pastor Zé Werdon que Deus o abençoe e sua família. Também ao meu pastor Deus continue agraçando com as todas as coisas e os filhos aos homens e a toda a igreja. Quero agradecer por vocês nos apoiarem a mim e a família. Nós estamos felizes, irmãos. filhos, irmãos. Porque família é prioridade na vida de Deus. É. Na verdade a instituição ela é divina mas a construção é humana. Na verdade somos guerreiros em lutarmos, lutarmos pela nossa família que é exemplo para que os que estão de fora vejam que não é uma instituição famosa que Jesus Cristo é o centro e a fonte das benéficas que gozamos em família. Glória a Deus. E por isso aqui é o quartel general onde nós vimos cremos e lá fora praticamos. E Jesus é glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Evangelho de Lucas capítulo de número 8 versículo de número 43 está escrito assim Certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia doze anos e gastara com os médicos todos os seus árvores e por nenhum pudera ser curada chegando por trás dele tocou na orla da sua veste e logo se lhe estampou o fluxo de sangue o fluxo de sangue disse Jesus quem me tocou? E negando todos disse Pedro e os que estavam com ele mestre a multidão te aperta e te comprime e dizes quem me tocou? disse Jesus alguém me tocou senti que de mim saiu poder em outras traduções virtude então vendo a mulher que não podia ocultar-se aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele declarou-lhe diante de todo o povo porque ele havia tocado e como logo sarara e você diz amém amém e toma assento também toma assento meus queridos meus irmãos hoje o Senhor nos deu a honra de sermos banqueteados por algo que toca o nosso coração testemunho vivido testemunho real concreto coisa que edifica a nossa fé nos mostra que o nosso Deus está no trono e permanece e governa tudo e todos interessante que eu ali acendado o Senhor me deu essa orientação para que eu ministrasse aos meus irmãos ao coração dos meus irmãos esta palavra e o testemunho de uma mulher que também teve o privilégio de ter um testemunho pessoal a mulher a qual o texto aborda a Bíblia você percebe que não dá nome a esta mulher Lucas na visão dos teólogos é um livro muito peculiar rico em detalhes mas eu não sei o motivo que não levou a citar o nome desta mulher os motivos ficam obscuros a nós mas Lucas empatiza o agir e a intervenção divina sobre a mesma a mulher a qual o texto cita para mim é uma grande heroína da fé deveria ela ser inserida também na galeria da fé em particular mas Jesus achou por bem inseri-la nos textos sinóticos para que nós pudéssemos refletir e ver a graça de Deus de diversos ângulos e no evangelho de Mateus de Marcos de Lucas Deus pudesse nos mostrar e iluminar a nossa mente a respeito de um testemunho tão forte impactante e transformador essa mulher me leva a imaginar os seus sofrimentos flagelo que a oprimia e a deixava tão angustiada vinha de longa data perceba que há 12 anos sofrendo de um flagelo interminável então leva-nos a pensarmos e imaginarmos que toda criança que nascia dentro de um contexto hebreu ela tinha suas ressalvas porque a mulher não era bem vista na sociedade hebreia e judaica no antigo testamento o Senhor Deus sempre mostrou a importância da mulher como sendo adjutora como sendo aquela que completaria o homem e o homem a mulher de hipótese alguma Deus discriminou Deus fez macho e fêmea unir-se o homem a mulher e tornar-se-ão os dois uma só cara mas haviam leis mandamentos estatutos juízos juízos que declaramos em Levítico capítulo 15 que a mulher era tida como imunda mas no sentido cerimonial no templo na sinagoga quando a mulher alcançava o seu ciclo natural ela era vista como imunda e o judeu na sua religiosidade ímpar por não interpretar devidamente a escritura e ver o espírito da lei tinha ele na sua religiosidade a paixona de olhar para a mulher e virar o rosto evitar olhar para ela ou ir ela e tocá-la também era algo opressor maligno era algo que a colocava às margens da sociedade hebreia interessante pensar que a mulher era somente vista com bons olhos quando ela era fértil quando a mulher era fértil ela ainda tinha um salvo indústria se assim eu posso dizer quando ela gerava menino muitos se alegravam o varão porque ele via a possibilidade de através da mulher vir aquele que fora prometido em Gênesis capítulo 3 versículo 15 que pisaria a cabeça da serpente o Messias essa era a visão mas quando nascia menina ele lamentava adentrava o sagrado e num período de 40 dias ele pedia perdão a Deus por haver pecado por ter sido o gerador de uma menina pecado pelo fato de que daquela gravidez poderia haver o Messias interessante como eles eram terríveis e a Bíblia na contramão Deus mostrando Adão não é bom que esteja só valiei uma tijudora Adão veja a minha benevolência levantarei mulheres que terão habilidades até maiores que homens quando olhamos para o livro do Gênesis Deus começa a trabalhar levanta mulheres como Joquebete para livrar o legislador de Israel de ser massacrado sabedoria mulher prudente isso redundou em graças e loucores a Deus adentramos o livro de Juízes Deus levanta uma mulher por nome de Débora uma grande líder mulher que fazia diferença mulher que a regimentava com o exército para ver e guerrear com as testas de Deus as batalhas na graça de Deus Deus levanta Miriam coloca ao lado de Moisés e diz lidera meu povo a Bíblia em muitos momentos em várias passagens mostra a importância da mulher Josias levantarei uma profetisa outra para lhe revelar a minha vontade e os meus desejos a Bíblia mostra que Jesus de Nazaré a exercer o seu ministério ele coloca ao seu lado mulheres prósperas para investirem em seu ministério a Bíblia mostra que Ana que estava às portas do templo aguardando sim juntamente com Simeão aquele que haveria de livrar Israel e com 84 anos vivia com jejum e orações aguardando a graça de Deus a mulher era bem vista aos olhos do Senhor o machismo a religião fez com que muitas padecessem e sofressem em determinados momentos e orações judaicas os judeus elevavam a sua voz a Deus e diziam Deus obrigado por eu não ter nascido mulher a ignorância era tamanha mas não culpem os judeus não julguem-os pelo fato de eles viverem de forma atribal harmoniosa coletiva não justifica mas eles tinham seu modo de vivência totalmente diferente do nosso e a nossa concepção de julgamento é segundo a nossa cultura não deve ser assim a Bíblia nos mostra que esta mulher que aos 12 anos padecia de uma enfermidade eu imagino o quanto ela sofreu alcançar a maior idade ou seja aos 12 anos como nós dizemos a puberdade para meninos meninas ela chega em sua mãe e diz mãe tem algo acontecendo em mim a senhora me orientou mas hoje eu tenho uma experiência eu sei que algumas podem estar assim não é Deus como que é isso não se constrange é Bíblia está na Bíblia eu sinto a autoridade de Deus para falar porque está inserido nas escrituras e a mãe rapidamente se dirige a sua filha conversa com o pai e a conduz de seu lar pelo meio da cidade e atravessa um muro porque você sabe muito bem que na antiguidade as cidades eram rodeadas por muros lembra de Jericó Jerusalém e a fora dos muros havia um male chamado Vale dos Rejeitados esta menina é conduzida pela mãe ao Vale dos Rejeitados apresentada a uma mulher uma tal de mãe e a mãe e a menina ela pega a criança que está no seu ciclo natural sua primeira experiência passando de menina para mulher e a menina passa por aquele ciclo nós sabemos que o período vai de cinco seis e algumas que ainda passam por alguma irregularidade passa-se alguns dias a mais e aquela menina fica ansiosa porque ela vivia num lar no seio da família ela jubilava ela passava pelas festas judaicas a festa do pentecoste a festa dos tabernáculos alegria o gozo do Deus vivo aleluia a ansiedade ela tamanha passa-se seis dias e não cessa o flagelo que até então não é flagelo ela é normal passa-se sete dias a expectativa é grande minha mãe virá te buscar passa-se dez quinze dias a angústia é grande meu Deus a mãe se preocupa o pai se preocupa minha pequena minha filha está no vale dos rejeitados lugar onde habita pessoas anormais como cegos coxos mancos pessoas que o contexto desprezava porque o Senhor nosso Deus não aceita nada coxo manco mas isso sem olhar o espírito dado dele aleluia e eu vou aumentar passa-se um mês dois meses nada ocorre a mãe já preocupadíssima corre atrás da situação para ver o que poderia ser feito vai atrás dos médicos de sua época a Bíblia diz que ele ela investe todos os seus sábios suas condições começa-se um processo de investimento para a cura da filha e a filha não vai nos rejeitar mas pela mãe mater é consolada dizendo calma minha filha a sua avó passou por isso a sua mãe passou por isso isso vai acabar promessa de homem aleluia e a mãe começa a investir e começa a gastar começa a investir dinheiro pesadamente move médicos cientistas biomédicos enfim tudo o que o dinheiro pode fazer é investir mas não cessa a enfermidade eu abro um parênteses aqui interessante todo ser humano que gosta de plena saúde ele faz o que for possível para posar dela e viver os seus dias na plenitude da mesma saúde e se enfermar investe tudo o que tem para gozar da saúde aleluia lembro-me de um parente que para salvar o sogro mas faltou um pouco de discernimento porque não é em todo lugar que nós podemos entrar devido a nossa condição uns mais abastados outros menos abastados os menos abastados é bom que entregue o espírito a Jesus porque cair nos fuz não é brincadeira já vai lá dizer o Senhor recebe o meu espírito mas os mais abastados ainda conseguem viver um pouco mais porque o dinheiro vai dar um recurso e os médicos com maior cabedal de conhecimento investem para que a enfermidade esteja sanada ao olhar a situação atual você vê pessoas enfrentando filas intermináveis para buscar uma consulta e uma fila tremenda medonha para buscar uma guia tudo pela saúde chega as quatro da manhã às três da manhã persevera às vezes não consegue senha volta frustrando a enfermidade tomando volume a preocupação e o desespero tamanho mas não entende que existe um lugar que ainda que lá fora exista recursos eles são limitados se as filas que lá fora prosperam onde o ser humano ele fala o que tem e não tem um devido tratamento existe um lugar ainda na terra dos viventes que se fizessem fila para adentrar o santuário do Deus Altíssimo por certo este lugar estaria pequeno porque existiria filas enormes aqui para estarem conosco cultuando ao Deus Jeová Rafa que cura do alto a cabeça dos pés e nos dá vitória pelo seu nome aleluia se de forma similar fizessem fila e buscassem o Deus que criou os céus e terra resolveria o problema porém esta mulher que lutando pela filha gasta tudo para que a filha fosse curada quantos aqui já não investiram altas somas de dinheiro para gozarem de saúde antes de conhecerem a Cristo quantos aqui não tomaram uma garrafada quantos aqui não foram fizeram uma cirurgia espiritual quantos aqui já não foram em Romarias para alcançar a tal entre aspas benção quantos não foram aqui de joelhos do norte para alcançar e dar graças ao resto que é o pau pela bênção entre aspas recebida porque o diabo não cura ninguém o diabo ele transfere ele tira de um lugar e põe no outro ai eu estou com uma dorzinha aqui do lado esquerdo pode vir pra cá faz umas rezas brava como é que está agora não sinto mais nada pode apertar não sente mais nada passa-se poucos dias semanas ou até meses a pessoa retorna o que aconteceu agora estou com o ator do outro lado e assim vai um diabo não tem poder de curar o único que cura estanca de vez e te dá vitória o nome dele é o Senhor nosso Deus Jesus de Nazaré ele que cura liberta transforma te dá coço na alma e te diz fui eu fui eu fui eu o eu sou que está aqui nesta noite e delega poder e autoridade para a sua igreja para orar pelos enfermos e eles serem curados quantos creem glorifica o nome de Jesus Cristo só o Senhor é Deus aleluia a Bíblia nos mostra que nos 12 anos essa menina começa a sofrer com flagelo com a mãe que se a escritura nos deixa a meditar que 12 anos ela sofreu se o ciclo natural para umas 12 outras é relativo mas a média seria essa com 12 anos sofrendo isso me leva a uma somatória de 24 anos ela agora está eu fico a pensar 24 anos 12 anos excluída a fática amarela olha os fundos porque a terra era grande a Bíblia mostra e fala a mulher do fluxo de sangue em outras traduções a mulher hemorrágica não tinha estancamento o sofrimento era grande tamanho era uma pessoa que estava no vale nos esquecidos no vale que realmente rejeitado não poderia ser inserida novamente na sociedade e aí me leva a reflexão porque o que ela fez foi ela que pegou seus pais existem coisas que não há explicação e ainda que existem alguns santos entre aspas que julgam que são juízes de causas espirituais que digam é pecado isso aí se ela pecou eu quero te dizer que em muitos casos nós sofremos justamente por estarmos nesse plano a Bíblia diz que após o pecado ter sido consumado Adão e Eva agora já não escutavam da plenitude que gozavam com Deus não gozavam mais debaixo desse céu tudo é invado canseiro e aflição de espírito a nossa carne o nosso corpo ele está sujeito ao estado de degradação lembra quando você tinha 20 e agora com 40 e agora com 60 vitamina A vitamina D antes comia uma paçoca corria são melhor dinheiro agora devagar vamos devagar estamos num estado de agora de degeneração a tendência é o povo da terra mas existe algo indestrutivo em nós que é a nossa alma glória a Deus nossa alma é eterna nós somos o espírito eterno uma alma vivente dentro de um corpo temporal e se estamos em estado de degeneração eu entendo que nem tudo que ocorre comigo como infernidade é porque há pecados ocultos e obscuros em mim porque como diz a palavra foi lida na ceia que o homem analise-se a si mesmo Deus é um Deus do coletivo mas também é um Deus pessoal cada um tem a sua consciência você pode enganar mim pode enganar o pastor pode enganar ministério mas o Espírito Santo você não engana e a sua consciência existe um indivíduo chamado consciência eita Jesus esse ninguém consegue enganar você sabe o que faz você sabe o que fez você sabe suas intenções você conhece as suas motivações ei deixa eu te dizer uma coisa Jesus está aqui ele está aqui justamente para nos exortar nos edificar nos transformar e nos fazer um crente melhor se ontem você estava bem pode ter certeza hoje você é um crente melhor porque passou a noite veio o dia e você deu graças a Deus dizendo Senhor oh Senhor pentei dormi e acordei porque o Senhor me sustenta eu viverei de novidade novidade de vida de glória em glória porque é o Senhor que sustenta me com a testa da tua justiça aleluia glória a Deus aleluia existe a condição também que muitas enfermidades elas não tem origem somente nos erros e pecados mas existe a condição de permissividade permissividade como isso pastor olha enquanto existem aqueles que dizem que o crente não pode enfermar aqueles que dizem aí que o crente se estiver enfermo está em falta eles não conhecem a Bíblia é verdade eu não quero aqui fazer apologia a doença e a infernidade de ninguém porque nós vivemos na presença de um Deus saudável com uma palavra viva e com um Espírito saudável glória a Deus mas ao olharmos as escrituras o Senhor nosso Deus permite que uma infernidade como nós a vida de um apóstolo que pela excelência das revelações foi lhe posto um espinho na carne há muitas conjecturas desse espinho mas em Gálatas 6.11 nos dá uma visão que Paulo tinha algum probleminha ocular por escrever em letras grandes mas isso é teoria inclusive estava falando com o pastor a respeito do irmão Jacob que era um otimismo tremendo e eu falei irmão Jacob tem dia que a gente acorda que é só o sangue e você exame o otimismo em alegria cadê? está trabalhando que vão eu falei meu Deus eu ainda falei com o pastor eu e ele nós temos o espinho Jacó não tem não Jacó não tem Paulo orou três vezes para que fosse removido este mal mas Deus o permitiu para que o tornasse humilde pela excelência da revelação espiritualidade acima da média que ele gostava na presença de Deus porque Paulo chega a dizer olha ao olharem para mim vamos acompanhe comigo em 2 Coríntios capítulo 12 olha o que o apóstolo chega a dizer após o espinho versículo de número 6 ainda que me gloriasse não serei anércio porque estaria dizendo a verdade mas abstenho-me para que ninguém pense olha pensamento ninguém pense de mim mais do que ele me vê ele me ouve pastor quem é que faz é o Espírito Santo pastor quem é que canta é o Espírito Santo que dá as ferramentas pastor e essa bênção quem é quem é esse varão que está pregando é o Espírito Santo que deu a ferramenta pastor mas olha eu vou com sapato de couro de jacaré de crocodilo eu tenho que aparecer não é assim irmão pode se vestir bonito não tem problema mas o que motiva você aleluia não é você aparecer é que as pessoas olhem para você aleluia e não vejam nada mesmo venham ver o Espírito de Cristo em você aleluia e ouçam as palavras de graça que saem de você e elas possam dizer assim olha quando eu falo com esse varão quando eu falo com essa varoa eu sinto algo diferente essa diferença aleluia é o azeite é a graça do Espírito Santo que está em você varão você não faz você não pode você não acontece nem você nem eu somos vasos de barro uns para honra outros porém para desonra a Bíblia diz que numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata mas também de pau e de barro só quem é vaso de ouro e de prata levante a tua mão dá uma glória bem gostoso para Jesus porque aquilo que ele começou ele vai aperfeiçoar pelo poder que em nós opera se você se você crê da glória se você crê da aleluia oh lamante oh abacai a cerca Espírito de Deus estamos aqui louvado é o teu nome ou aleluia a mulher de Lucas oito do vale dos esquecidos ela já havia tido uma comunhão com os rejeitados que ali estavam ela ouviu falar de Jesus eu fico imaginando o diálogo mas quem é ele que movimento é esse do lado de dentro dos muros quem é Jesus